Melhor expectativa, lógico que a gente é ansioso que comece logo a partida, né? E assim, a gente agora preparar bem a equipe, o professor está fazendo isso, para que domingo a gente possa fazer um grande jogo e fazer um bom resultado aqui no Nogueirão. Então assim, para a gente buscar a nossa classificação, vai ser fora de casa, mas tudo passa pela partida em casa. Então a gente acredita que o fator mando de campo seja fundamental. Sobre o fator mando de campo, assim que o Potiguar publicou o valor dos ingressos, boa parte da torcida recanulou dos valores. Como é que a diretoria planejou esses preços e como também a diretoria reagiu com a reação de alguns desses torcedores? A gente entende, eu fui torcedor, sou torcedor, fui de arquibancada e estive no lugar deles aí também, reclamava como eles, faz parte, mas quando a gente está do lado de dentro a gente sabe onde o sapato aperta, sabe das dificuldades, tivemos dois prejuízos aí, a gente não quer tirar o prejuízo todo nas costas do torcedor, ele não é o culpado por isso, são outros fatores. Mas a gente perde a compreensão deles, sabe da dificuldade, eles também são cientes da dificuldade do clube, mas aí a gente convoca o nosso torcedor a se fazer presente, a comprar ideia, isso é um processo e o clube não fez isso para lesar eles, e sim para a gente poder honrar os nossos compromissos, que são vários, tem vários compromissos na segunda-feira, contando com a renda dessa partida. O mais importante é ter o torcedor presente aqui no estádio Nogueirão? Com toda certeza, isso aí é um processo natural, isso existe em Mossoró, em Fortaleza, Natal, na Espanha, onde for, teve jogo e a equipe chega numa final, chega numa fase decisiva, os ingressos são mais durados, aqui não foi diferente, e lógico, a gente esticou um pouquinho mais, principalmente devido à capacidade do estádio, está bem reduzida, certo? Mas a gente fez isso porque tem muito compromisso, tem muita conta para pagar, espera com o apoio do torcedor a gente possa estar honrando o nosso compromisso. Obrigado.